Fala campeão, fala campeã, tudo bem deputado Tony de Paula, o único deputado federal no Brasil sem ter direito a ter rede social devido a decisão de Alexandre de Moraes. Bem, mal Lula foi eleito presidente, nós já temos ideia do que nos espera nos próximos quatro anos. O ministro Barroso tomou agora uma decisão inédita no país, recomendou que os tribunais elejam uma espécie de comissão humanizada de reintegração de posse. É mais ou menos assim, antes do magistrado tomar a decisão de reintegração de posse de uma propriedade privada, ele agora terá que ouvir uma comissão humanizada, claro, liderada pela maioria de seus membros da esquerda. Essa comissão vai analisar o direito daquele invasor e do proprietário, mais ou menos assim. Quem tem mais direito, o invasor ou o proprietário? Bem, é o fim do direito à propriedade privada no Brasil. Quem achava que Lula teria dificuldade de governar o Brasil com um congresso mais de direita conservadora, bem, está enganado. Lula não vai precisar quase do congresso. Ele já tem os seus amigos no Supremo Tribunal Federal e, a partir deles, ele vai governar o Brasil. Então, se você tem uma propriedade privada que foi invadida e você não tiver ela de volta e votou em Lula, não se esqueça, faz um L. Então, se você tem uma propriedade privada, não se esqueça, faz um Lula, não se esqueça, faz um Lula, não se esqueça, faz um Lula, não se esqueça.